Música Os nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Música Música Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou Nesses novos dias As alegrias Serão de todos É só querer Todos nossos sonhos Serão verdade O futuro já começou Música Nesses novos dias As alegrias Serão de todos É só querer Todos nossos sonhos Serão verdade O futuro já começou Música 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 Novo tempo Novas cores Novos dias O futuro já começou Música 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 Música